Todo mundo sabe que o futebol é uma paixão nacional e essa paixão em alguns casos começa muito cedo. Nessa Semana das Crianças a gente veio conversar com uma figurinha de 9 anos que saca tudo de futebol. É o Rubens Neto. Vamos ver se ele está em casa? Rubens! E aí, você que é o Rubens? A gente pode entrar para conversar? Vamos lá. Vem comigo. É meu amigo, quando o assunto é futebol, o Rubens Neto ganha de goleada. Livros, camisas de times, qualquer coisa ligada ao esporte desperta a atenção do garoto. Eu pesquiso muito na internet, eu gosto muito de ler sobre futebol. Quando me interessa em algo que eu ouço falar ou aprendo, eu pesquiso muito. E aí você gosta mais de craques do que dos próprios times? Como é que é isso? Olha, eu prefiro... Eu tenho amor imenso pelos dois, só que eu prefiro o craques, porque o craque muda o time, sabe? E o time não se muda sozinho sem ele. Torcedor do ABC e flamenguista, o nosso pequeno craque guarda as camisas dos times do coração como um troféu. Ah, mas não poupa críticas, viu? Jogou mal, o torcedor aí não perdoa. O ABC, eu só estou achando ele meio... É nulo, sabe? Nessa Copa do Brasil. Porque também o ABC está em uma situação meio imprensada. Na Série B, o que você está achando? Na Série B eu estou achando os jogos meio defensivos demais, sabe? A não ser quando um time é bom da Série B, aí eu considero. Olha, os times que eu estou achando bons nessa Série B, muitos deles eu não torço, mas eu tenho que admirar. O América, ele está jogando mesmo na zona de rebaixamento bem para o ABCdista. O Vasco está com um ataque, eu acho, bem agressivo, mesmo eu não querendo isso. E o ABC mesmo, com uma defesa boa. E o que você está achando do Flamengo? Do Flamengo, sinceramente, muito ruim. Uma droga nessa temporada. A paixão pelo futebol está no sangue. Neto do jornalista e comentarista esportivo Rubens Lemos, e sobrinho do escritor e também jornalista Rubens Lemos Filho, o mini comentarista tem verdadeira predileção por dois craques, que ele nem viu jogar. Zico? Eu estava com o meu pai, eu acho, ou um tio meu. Acho que um tio meu. Aí eu estava vendo o jogo do Flamengo, sabe? Todo mundo estava reunido, tudo. Aí o cara fez um golaço, sabe? Aí ele disse, esse gol foi bom como dizia. Eu falei, quem é Zico? Ele falou, você não conhece o maior artilheiro do Flamengo que já teve? 333 gols no Maracanã, eu nunca ouvi falar. Eu pesquisei até mais na internet e descobri que ele tinha um apelido que era Galinho de Quintino. E um dos ídolos do ABC, o uruguaio Danilo Menezes. A gente é muito amigo, eu gostei muito dele, acho que eu já vi ele uns 3, 4 vezes. E como é que você conversa com ele sobre futebol? Conversa, até um dia que o ABC levou aquele 2x1 do Vasco, a gente estava no jogo, eu estava com ele. Aí a gente conversou muito, até falei, não faz mais jogador como aqueles da sua época. Ele disse, nada, é que a defesa ainda está muito imprensada, não sei o que. O Rubens só perde a jogada mesmo quando relembra da Copa do Mundo, um momento de tensão para toda a família. Conta aí, Yasmin. A gente sofria mais do que tudo, porque quando a gente via que o negócio estava piorando, ele não acreditava na derrota. A gente dizia, olha, mas pode perder? Ele disse, não, não pode. Com a nação que a gente tem, com o povo de raça que o Brasil tem, não pode. E como é que foi no 7x1 para a Alemanha? Foi péssimo, porque eu tive que tirar ele da sala, aos prantos, e todo mundo sem graça. E ele no quarto, revoltadíssimo, tirou toda a roupa, não quis conversa mais com ninguém. Acabou-se. E outra coisa, a gente não podia mais falar sobre a Copa do Mundo. Estava despreparada, com um psicológico fraco, por causa de Neymar. Aí veio uma seleção fria, com um psicológico duro, que é a Alemanha, e acabou sendo massacrada. Conversa vai, conversa vem, e você já percebeu que essa figurinha é boa de papo. Mas e aí, Rubens, será que você é bom de bola no pé? Eu sou, como dizem, muito pé torto no futebol lá da escola. Mas no videogame deu certo. No videogame, eu não quero me gabar, mas eu acho que eu sou craque. E no meio da conversa com o Rubens Neto, essa figurinha aqui, ele me propôs um desafio. Uma partida de futebol no videogame. A gente vai simular aqui a final da Copa. Brasil versus Alemanha. Eu vou defender o Brasil, e ele vai com a seleção campeã do mundo. Espero que o resultado não seja que nem na Copa, né? Que eu não sofra de 7x1. Vamos ver quem vai se dar melhor. Vamos lá? Antes da partida, uma colher de chá, vai. Eu vou te ensinar um contorno aqui pra não ser muito, muito, muito injusto, né? Certo. O X passa. Certo. Você, enquanto estiver andando, com esse movimento jogado por aqui, pela alavanca. Ih, já vi que vou ter trabalho. A coisa que mais me irrita nesse jogo é uma coisa que se chama expedimento. Quando eu tô na cara do gol e passo pro meio, o cara diz que é impedido. Oi! Aê, 1x7 de Ops, meu irmão. Se quiser gravar uma imagem, tem como dar replay. Ainda humilha. Eu decidi parar o jogo aí no 1x0, porque eu não quis correr o risco. Decidi pendurar logo minha chuteira, porque vai que o Brasil acaba com 8x1, pior aquele placar da Copa. Mas, fala sério, Ubense, nessa minha primeira apresentação aí como jogador, não foi tão ruim assim? Fala o que você achou. Você deu um trabalho aí, um trabalhão pro iniciante, que eu achei sua defesa muito fechada e eu diria que foi um gol meio no susto esse aí. Pois é, tá vendo? Palavra de quem sabe, de quem entende da coisa. Então, cuidado, hein? Cuidado com a minha defesa, hein? No mundo do pequeno Rubens, o futebol é o grande responsável por lágrimas e sorrisos. Ganhando ou perdendo, ele segue firme, ensinando o que muita gente grande ainda não aprendeu. O que o futebol significa pra você? Olha, acho que... que paixão, sabe? Também defender muito o time, não importa em que situação ele esteja. Eu já tenho conversa com os amigos ou conversa no bar, né, como dizem. É, futebol pra mim é um sentido de esporte. Peço a Deus que ele seja um homem de bem e que ele faça desse dom, que eu acho que isso é um dom, coisas boas, que ele progrida, que ele ajude, que ele esclareça. E antes de ir embora, a gente já estava se despedindo aqui, o Rubens decidiu fazer uma pergunta pro Edmo e pra Micaela aí no estúdio. Rubens, o microfone é do seu. E aí, quem vocês acham melhor? Messi ou Maradou? E aí, quem você acham melhor? E aí, quem vocês acham melhor? Obrigado.